Fala pessoal galerinha do YouTube aqui é o Pedro Nunes Mil falando com vocês e bom pessoal hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês e hoje pessoal o vídeo vai ser muito legal fiquem até o final porque é uma brincadeira e vai ser eu já eu nunca e para isso pessoal eu trouxe hoje uma participante especial e eu vou chamar agora ela aqui minha mãe e essa é a minha mãe pessoal para quem não conhece então hoje a gente vai fazer uma brincadeira do eu já eu nunca com a minha mãe aqui estão nossas plaquinhas vocês já sabem como como funciona o jogo então sem mais delongas bora para o vídeo sentar aqui do lado dela e a gente vai fazer e a gente vai fazer as perguntas que nem eu sei na verdade as perguntas mas eu vou ver agora e a gente vai falar se a gente já ou nunca fez determinada coisa então vamos para a primeira pergunta eu nunca fugi da escola já eu nunca já não sei eu já quando eu estava na sétima série eu e mais umas três pessoas uma vez fugindo da escola para aprender a dirigir sério sério pensa minha mãe casa achando que eu tava na escola e eu na rua aprendendo a dirigir pegar um carro do amigo nosso meu deus nem eu sabia disso meu filho não segue esse exemplo da sua mãe nem eu sabia disso então agora vamos para a segunda pergunta eu nunca pessoal porque eu sou uma criança que sempre foi muito responsável então agora então agora vamos para a segunda pergunta eu nunca comi minha própria meleca do nariz eu já comi minha própria meleca eu acho que eu espero que não né pelo amor de deus não já comi ou não como é que eu vou saber eu acho que não porque eu lembro quando tu era pequeno não só se comeu depois de grande meleca não mas é ranho eu já chupei e chupei não então então acho que nunca também acho que nunca mas é eu já chupei então para então agora vamos para a terceira pergunta vamos ver eu nunca ingeri uma bebida alcoólico escondido eu já tomei mas não faça isso meu filho com quantos anos meu deus a uns 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 eu acho que uns 15 16 uns 15 eu acho meu deus sim meu deus sério o que toma uma cerveja foi cerveja meu deus a cerveja para vocês verem aí pessoal a minha mãe é um exemplo que vocês não devem seguir tá brincando tá agora vamos para a quarta pergunta é a quarta né é a quarta pergunta então quarta pergunta deixa eu ver aqui eu nunca deixei de fazer o dever de casa para ir a alguma festa com os amigos meu deus pra vocês verem pessoal vocês devem me seguir eu nunca eu sempre fui responsável festa com os amigos não só brincar só brincar aqui no conflito eu nunca eu já deixei de fazer meu deus sério meu deus era muito difícil, mas eu nunca deixei de fazer tarefa pra ir numa festa, coisa assim então, agora meu Deus, mãe quantos tu já falou já? acho que três, acho que eu nunca a única não fiz foi com a minha leca do nariz a coisa mais inocente é a que ela nunca fez tá certo, agora vamos para quinta para a quinta pergunta que é, eu nunca namorei escondido ah, meu Deus ah, meu Deus dessa eu já sei dessa ela já me falou várias vezes ai, se minha mãe tivesse aqui eu nunca nem namorei, na verdade ainda bem que minha mãe não está aqui eu nunca meu Deus do céu, já e minha mãe ia atrás de mim ainda minha mãe atrás de mim, me puxava pelas orelhas e me levava pra casa brigava comigo namorava escondida e me escondia dela minha mãe aqui minha mãe não deixava lá brigar comigo o que? se eu namorava escondida não podia namorar ah, claro sim ah, mas até hoje até hoje? é, até hoje se tu fosse criança hoje e tua mãe ia brigar contigo se tu talvez talvez não tá é vamos ver se minha mãe até o final desse jogo fala fala eu nunca tá agora vamos ver aqui é pra sexta pergunta vamos pra sexta pergunta agora estamos quase no final mas vamos ver aqui eu nunca fiz xixi na calça depois dos meus oito anos de idade meu Deus eu já fiz eu já fiz? tá, tu já fez meu Deus é, mas eu não me lembro eu já fiz tu eu não sei se tu fez acho que não não? acho que não eu já fiz uma vez eu achei que eu tava no banheiro tava sonhando e eu achei que eu tava no banheiro aí quando eu acordei eu tinha feito xixi na cama quantos anos? ah, devia ter uns fala a verdade uns onze meu Deus tá eu não acho que você não porque como eu já disse pra vocês você eu sou um exemplo que vocês devem eu nunca fiz isso porque eu não sou eu tenho meus sentidos controlados então agora vamos meu Deus tá, então agora vamos pra última última pergunta vamos ver agora e essa essa é a mais polêmica essa essa eu quero ver eu nunca peguei dinheiro dos meus pais escondido meu Deus meu Deus não dá pra deixar essa pergunta de fora meu Deus tá, eu já eu não sei do que tem que saber escondido eu acho que não escondido eu saiba não escondido não eu já peguei não, eu nunca peguei acho que um dia eu peguei do meu pai depois falei pra ele daí ele falou ele me chamou a atenção mas eu nunca peguei tentei ainda ligar pra ele pra pra ver se eu se eu podia né pegar pra era pra comprar um uma coisa ali no mercado só que tipo não deu pra não deu pra eu ligar pra ele daí eu acabei pegando e depois falei pra ele mas mas e você eu já peguei peguei uma vez do meu pai escondido e daí falou e meu pai daí ele descobriu daí ele me deu uma camaçada de pau meu Deus sim e ponhei ponhei de chinelo meu Deus mas também aprendi a lição pai então tipo assim ela já ela já pra tudo já já se fizesse todas as perguntas do mundo ela falaria já então exemplo de criança tá então é isso pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado já deixem o seu like nesse vídeo se vocês gostaram e e se vocês se esse vídeo chegar a é 20 likes vai ter a parte 2 desse vídeo então meta de like aí de 20 likes pra esse vídeo ter a parte 2 do eu já eu nunca com a minha mãe ou talvez com meu pai ou com outro um com um amigo meu talvez se vocês deixarem aí os 20 likes e já comento se vocês gostaram se vocês gostaram se não é inscrito se inscreve aí e se liga que é vídeo toda semana aqui no meu canal então é isso valeu falou e tchau